Boa noite igreja, graças a paz Eu vim aqui para dar um testemunho Eu queria convidar meu esposo Luciano junto com os meninos Para que eu possa contar para vocês o que Deus fez nos últimos 30 dias na minha família E pedir também, né, Espírito Santo me dar discernimento agora para conseguir contar para vocês o que Deus fez No fim do ano passado, no dia 24, eu acordei na madrugada com um sonho muito ruim Muito ruim mesmo, sonhei com meu filho Lucas, tinha morrido Quem é pai sábio, imagino o que é se acordar em prantos com uma situação dessa, né E nesse sonho eu chegava em algum lugar e perguntava Mas como vocês não viram que ele saiu? É como se ele tivesse saído de uma casa, aberto o portão e caído num buraco E eu chegava e perguntava, mas como vocês não viram? Como vocês não viram? Acordei, chamei o Luciano, oramos Nós ligamos o pastor Antônio, passei o dia inteiro ruim mesmo Liguei para algumas pessoas aqui na igreja que são os nossos intercessores, conhecem bem a nossa família E eu fiquei muito cautelosa a partir daquilo ali, só pensando no que era aquilo, né E o pastor Antônio falou para mim O que tinha que fazer você fez? Que foi orar, repreender No dia 13, o Tarso, meu filho, esse menorzinho aqui, estava na chácara da minha mãe Nos meus pés Caiu um banco de madeira Ele puxou um banco e caiu um banco no dedo dele Que teve fratura exposta O dedinho quebrou todo assim E a gente saiu de lá da chácara correndo Esse menino berrando, tentando tirar aquele pedaço de osso que estava solto ali E naquela hora lá, eu lembrei daquele sonho Pensei, foi um livramento, foi só um dedo Foi só um dedo, Deus livrou, Deus cuidou Não foi nada, é só um dedo Eu vim de lá da chácara para cá pensando assim Fez a cirurgia, a gente olhando fazer a cirurgia E eu só louvando a Deus Foi só um dedo, foi só um dedo Não foi nada demais Ontem nós almoçamos na casa da minha sogra Deixamos o meu filho mais velho lá Porque ele costuma ficar muito lá com ela Fomos para casa, voltamos à tarde Passamos para o meu mercado E aí ela pegou e nos ligou por volta de 6h20 E o senhor estava perto de mim Falando que o Lucas tinha sumido Ele veio branco assim, eu não entendi Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, minha mãe me ligou Falou que o Lucas sumiu E aí eu repeti aquela frase que eu tive naquele sonho Mas como assim? Ninguém viu? O que aconteceu? Ele falou, não sei A gente largou o carrinho cheio do jeito que estava lá Saiu todo mundo correndo Quando a gente chegou lá na porta da casa dela Aquele tumulto de gente já, desesperado No caminho eu liguei para a polícia Eles me falaram que tinham 6 viaturas já procurando ele E aí eu entendi que o negócio realmente era sério A polícia já sabia, já tinha algum tempo Ela só não tinha contado para a gente Eu peguei Entrei no carro com ele de novo Entreguei meu filho mais novo para um pessoal lá E a gente foi procurar E vocês imaginam que a mãe e pai procurando um filho Ele desesperado por um campo Eu por outro Eu passava por pessoa Ou por pessoa que eu via na rua Eu perguntava E eu peguei e liguei o pastor Gessé Não quis ligar o pastor Antônio Porque eu sabia que ele iria pregar logo mais Não queria incomodar ele Deixar ele aflito Falei, fica na interseção comigo Eu sabia que nós iríamos achá-lo Eu sabia, eu tinha certeza Eu só queria achar ele bem e logo E a gente foi procurando, procurando E sem notícias nenhuma De repente, 7h20 já Minha sogra me liga Eu falei, achou Lá no Gameleira Ele estava na Vila Maria Ali perto da antiga Paraúna Minha sogra mora lá naqueles prédios Então eles atravessaram a rodovia Não, ele não estava sozinho Estava com outro garotinho Que também morava no mesmo prédio O garotinho estava com a chave Abriu o portão Chamou ele para ir na casa de uma tia O garotinho de bicicleta E ele a pé Ele foi correndo Atrás desse garoto Para lá E aí quem achou ele Era uma colega de TV Na época eu trabalhava na TV E ela disse que o Lucas bateu na porta Pedindo água Estava com muita sede E aí que tinha pedido na casa anterior Que a tia não quis dar E aí ele falou para ela Enche muito, tia, que eu estou com muita sede Ela viu quem estava com o rosto Muito vermelho do sol E aí ela colocou ele para dentro Junto com o menino E começou a apertar ele Se perguntar E aí nessa hora Que ela começou a apertar O menininho mais velho Tinha sete anos Correu, ele fugiu E o Lucas correu atrás dele Aí ela percebeu Lembrou que conhecia ele de algum lugar Mas não lembrava A pessoa fica tão desesperada Ela já viu ele tantas vezes Foi atrás dele Correu mais de uma esquina atrás deles E eles correndo Correndo Ela voltou na casa dela Pegou a moto dela O marido dela fala Não vai não Você não sabe o que aconteceu Que esse menino vai sobrar para você Ela falou Eu vou Quando ela foi Ela já chegou Já encontrou Um carro parado Perto deles A bicicletinha do menino Já estava dentro do carro E os dois dentro do carro E aí ela no desespero Para tentar Não sabia o que estava acontecendo Falou que era filho dela Meu filho, meu filho A mulher percebeu A mulher percebeu que não era E as duas só queriam ajudar Na verdade E aí o Lucas falou Para ela Tia, eu estou orando Para Jesus me mostrar Me ajudar a lembrar Onde é a minha casa O Lucas Já tem esse entendimento Que Quem é Deus na vida dele E isso é daqui Isso é do que ele vê em casa Uma criança No momento de desespero Falar isso para o outro Porque ela sabe O que ela está falando Sabe E Deus realmente fez isso Com ele naquele momento Eles falaram Passaram por um túnel Então ela imaginou Está longe E o menino mais velho Falou que morava Perto de uma escola E perto de um prédio E elas foram Andando Chegou naquela rua Viu tumulto de gente Na fora da casa Minha sogra E aí perguntou E aí Eu não estava lá ainda Foi Todo mundo Correu para o carro E entregou Eu não vi a mulher Que levou anos no carro Não tenho nem ideia De quem é Mas eu sei Que Deus colocou Dois anjos ali Na nossa vida Porque a gente Vem sendo atacado Mas que mais que isso Que aquela oração Que a gente fez Lá no dia 24 Não foi à toa Não foi à toa Deus já estava Nos preparando Para aquilo E a gente intercedendo ali E principalmente Mostrando que é Que amor é esse Que Deus tem por nós Que amor é esse Que Deus tem por nós É o amor Que nós temos experimentado Eu estou aqui Para louvar Para agradecer Para honrar O nome de Deus E dizer que Nós estamos Muito contentos hoje Porque Deus fez um milagre Pastor Marconi Você falou hoje de manhã Deus fez um milagre Trouxe nosso filho de volta Super tranquilo E o outro foi só um dedo Não é nada demais Amém Obrigado Obrigado Obrigado